Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e esse vídeo aqui é o vídeo que vai dar início a uma série que eu estou criando agora no canal que chama-se Quebrando Mitos do One, existem muitos mitos por trás do jogo, coisas que vão passando de um jogador para o outro e as pessoas vão só repetindo porque nunca testaram e inclusive esse primeiro mito que eu vou apresentar agora eu inclusive já passei essa informação errada no passado, hoje em dia eu já sei a informação certa só que como eu mal falo atualmente de early game, essa informação fica meio que desencontrada inclusive no meu tutorial do que eu tenho, que já é antigo já, que inclusive eu tenho que fazer outro mas vou esperar sair a DLC para fazer outro tutorial do jogo eu dou essa informação errada, no meu tutorial eu dou essa informação errada a única diferença é que eu não tenho vergonha de falar que eu errei no passado tem muita gente por aí que passa a informação errada, é confrontado que está passando a informação errada e insiste no erro e continua passando a informação errada para frente o vídeo de hoje é rápido, é simples, mas vai fazer a diferença para o early game de muita gente aí o mito é, pode ou não pode escavar oxilito no início do jogo porque como todo mundo sabe, a principal mecânica do jogo, quando você não está usando nenhum mod como por exemplo o Super Miner, é que se você escavar qualquer material você vai ficar com metade desse material, correto? correto, então por uma questão de lógica, se você escavar 1kg de oxilito você vai ter 500g de oxilito, certo? certo, 500g de oxilito, beleza? porém, tem um detalhe que é exatamente esse o oxilito, quando ele está na sua forma, no seu estado natural, nessa forma aqui ele só expele metade da sua massa em oxigênio então você pode escavar o oxilito, tranquilo, que a quantidade de oxigênio que vai ser expelido vai ser a mesma então não faz sentido você não escavar o oxilito se você estiver usando o mod Super Miner que é aquele que volta 100% da quantidade que você escava você dobra o oxigênio que o oxilito fornece e tem outra diferença também entre os dois o oxilito in natura, esse oxilito aqui ele sublima num rate muito mais rápido do que o oxilito escavado eu vou soltar aqui ele está soltando ali 160g por segundo e ele fica alternando essa quantidade enquanto o oxilito escavado ele fica ali num rate 7.8, ele solta menos 10, olha lá, está vendo ali acho que o máximo que ele solta é 10 depende muito da quantidade, do tamanho da massa como aqui é 1kg, ele está soltando 10g por segundo conforme vai diminuindo a massa, ele vai diminuindo a quantidade que ele solta mas se você reparar no final a quantidade aqui dentro de oxigênio que vai ter dos dois lados vai ser a mesma olha lá, 125, 125 aqui tem um pouquinho mais até mas no final das contas, o oxilito sem escavar e o oxilito escavado é o mesmo ou seja, para finalizar o mito pode sim escavar o oxilito no início do seu jogo não tem problema nenhum, a única diferença é que você vai ter uma soltura, uma sublimação de oxigênio um pouco mais lenta, mas a quantidade de oxigênio solto vai ser exatamente a mesma espero que vocês tenham gostado, se tem algum mito que vocês querem que seja confrontado por favor, deixe aí nos comentários a gente se vê no próximo mito, valeu e falou! é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo!